A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15, 5, a parte cedo do versículo, sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele. O louvor é pra ele, a igreja que me ouve pertence a ele.